Oi gente, eu estou aqui hoje para convidá-los oficialmente para o lançamento do livro, onde haverá um brinde em comemoração e uma sessão de autógrafos. Só que hoje eu tenho uma surpresa para vocês, eu tenho o livro em mãos. Esse livro foi feito com muito amor, dedicação, carinho e muitos anos de trabalho que vocês dividiram comigo durante todo esse tempo. Eu queria dar umas dicas de como utilizar o livro e o que ele tem de diferencial. Para começar, ele é um livro pequeno, que era a minha ideia de fazer um livro pequeno que vocês pudessem carregá-lo em mãos. E ele tem muitas imagens de casos clínicos que nós muitas vezes atendemos e trabalhamos durante todos esses anos. Só que ele, além disso, ele tem um diferencial que você tem um livro físico e vai adquirir um livro pela internet que a gente chama de e-book. Então, quando você compra a obra, você tem um link, cujo acesso deste link te dá direito a perguntas e respostas correspondentes aos capítulos dos livros, vídeos relacionados às doenças bucais, imagens extras de pacientes também que estão dentro do livro, resumo de todos os capítulos, ou seja, além do conteúdo que você terá em mãos, você poderá ter acesso na internet a todo o conteúdo do livro. Eu conto bastante com a presença de vocês, eu estou num momento de muita felicidade do meu período profissional, vocês todos sabem de durante quanto tempo eu quis e trabalhei esse livro, essa é uma obra de um sonho concretizado, que amadureceu, está agora em mãos, e eu gostaria demais que todos estivessem presentes no dia 9 de agosto, às 19 horas, no Shopping Guatemi, para que a gente, da Livraria Cultura do Shopping Guatemi, para que a gente possa dividir esse momento de felicidade, de alegria e de ciência dentro da odontologia. Eu conto com a presença de todos e até lá, um grande abraço, um beijo, obrigada, tchau!